E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa, cuidando dos seus, passada essa primeira prova, conseguimos finalmente fechar a primeira unidade, espero que vocês tenham saído muito bem na prova, essa prova em casa, com consulta, com maiores facilidades, mas eu acho que isso não é de todo um problema não, devido a forma como as aulas remotas, é isso mesmo, mas espero que vocês tenham pelo menos tentado fazer a prova. Na aula passada, como eu falei para vocês, a gente está chegando já ao final das últimas partes do conteúdo de genética, da parte genética propriamente dita, a gente já está no último assunto, com a parte da determinação do sexo biológico, Então na aula passada a gente falou sobre a determinação do sexo biológico, eu trouxe alguns dos sistemas de determinação do sexo biológico, nós vimos o sistema XY, que é o nosso sistema, o sistema de muitos mamíferos e alguns outros animais, da drosófila, vimos o sistema X0, que um dos indivíduos tem um cromossomo sexual a menos, ou seja, tem um cromossomo a menos, vimos o sistema ZW, que é bem parecido, bem similar ao sistema XY, mas é o que difere lá, é que no sistema XY, a fêmea, que é o organismo que tem os cromossomos sexuais homólogos, iguais, o X e o X, e o macho é o que tem um cromossomo X e um cromossomo Y, que tem os cromossomos heterólogos, os cromossomos não homólogos, o sistema ZW é a mesma coisa que o XY, a mesma coisa não, é quase a mesma coisa que o XY, o que difere é que no sistema ZW, o macho que tem os cromossomos sexuais homólogos, e a fêmea que tem os cromossomos sexuais heterólogos, ou seja, os cromossomos não homólogos, então o macho tem o cromossomo Z e Z, e a fêmea tem os cromossomos ZW, é a diferença, é que no XY a fêmea é XX, e no ZW a fêmea é ZW, ou seja, ela tem os cromossomos sexuais diferentes, E aí falamos lá sobre o processo de formação dos gametas, tem o sexo homogamético, o sexo heterogamético, a gente vai que aí vai depender da formação do gameta, aqueles indivíduos que tem cromossomos sexuais homólogos, eles serão homogaméticos, ou seja, todos os gametas deles vão portar o mesmo tipo de cromossomo homólogo, e o mesmo tipo de cromossomo, já que eles são indivíduos homólogos, já os que são, que tem diferenças, ou seja, ou no tipo de cromossomo da XY, ou no sistema X0, eles tem um cromossomo a menos, então ele vai ser o sexo que a gente chama de sexo heterogamético, ou seja, que vai poder produzir dois tipos de gametas diferentes, certo? E aí no finalzinho da videoaula passada, eu falei com vocês, eu conversei com vocês sobre o sistema que a gente chama de sistema haplodiploide, ou o que a gente chama de determinação do sexo haplodiplonte, ou a haplodiplodia, que na realidade o sexo não é determinado pela presença ou pelos tipos de cromossomos sexuais, mas na verdade ele é determinado pelo número total de cromossomos da espécie, então indivíduos que tem o número total de cromossomos vão ter, ou seja, que são diploides, vão ter um determinado sexo, e os indivíduos que tem metade do número de cromossomos totais vão ser do outro sexo biológico, falei lá do caso da abelha e da formiga, é o principal exemplo, é o que vocês vão mais ver, é esse casinho aí, que as fêmeas, elas têm, no caso da abelha rainha e as abelhas operadas, que são do sexo biológico feminino, elas têm o número total de cromossomos da espécie, e o zangão, que é o macho, que vai cruzar com a abelha rainha, na produção de novos indivíduos, ele tem metade do número de cromossomos, então ele tem, ele é um indivíduo haplodi, ou seja, um indivíduo N, que tem metade do número de cromossomos da espécie. Hoje a gente vai começar a falar sobre, na aula de hoje, e a gente conclui na próxima aula, no próximo vídeo, e aí a gente fecha essa parte de genética, que a gente está tratando mais de cruzamentos, de casos genéticos, e aí a gente vai depois entrar na última parte genética, que é a parte de biotecnologia, que são as aplicações genéticas que a gente tem na prática, pela ciência, no dia a dia, a aplicação dos conhecimentos de hereditariedade, né, para melhoria animal, melhoria de plantas, maior produção, e, ou para melhoramento genético, essas coisas, é essa parte de biotecnologia, que é uma parte mais teórica, que não tem essas coisas de cruzamento, trigamentos, é mais teoria, que vocês têm que saber, agora vocês têm que saber as bases genéticas, né, o que é gênico, o que é cromossomo, o que são cromossomos homólogos, todas essas coisinhas, que é expressão gênica, para poder entender biotecnologia, mas, com certeza, a parte de biotecnologia é infinitamente mais simples e mais fácil do que toda essa parte de genética aqui, principalmente desde que a gente começou a ver a segunda lei de Mendel, a parte de ligação gênica, interação gênica, essa é a parte que eu acho mais complicada na genética, né. Na aula de hoje, a gente vai começar, então, a gente viu os sistemas de determinação dos sexos biológicos, na aula de hoje, a gente vai começar a ver os casos de herança genética, ou seja, os casos de herança de genes localizados nos cromossomos sexuais. Então, até as últimas aulas, todos os casos de herança genética que a gente viu, cor dos olhos, albinismo, genes letais, o sistema sanguíneo, eram essas quantitativas da cor da pele, por exemplo, os casos de epistasia, do pelo do rato, do periquito, do labrador, o cachorro-bigo, os precipitados, tudo o que a gente estava vendo eram heranças que eram ligadas aos cromossomos autossomos, ou seja, aqueles cromossomos que não determinam as características sexuais, que não determinam o sexo biológico, nem determinam as características sexuais. Então, eles estavam em cromossomos homólogos, dentre todos os outros pares de cromossomos que não são sexuais. Hoje a gente vai começar a ver, nessa aula e na próxima, as heranças de genes e a herança de características a partir de genes que estão localizados nos cromossomos sexuais. Então, dependendo se o sistema é X, Y, X, 0, Z, W, a gente vai ver heranças que estão localizadas nesses genes. Então, vamos ver algumas condições de heranças que estão localizadas nesses genes. E aí vocês vão ver que tem algumas diferenças, porque a gente só vai tratar dos cromossomos X, X e X, Y. Então, na aula de hoje a gente vai ver algumas heranças ligadas ao cromossomo X, e nas próximas aulas a gente vai ver outras características, condições ligadas aos outros cromossomos, ao cromossomo Y, aos cromossomos Y e algumas outras diferenciazinhas que estão associadas ao sexo. Então, fechamos essa aula passada, a determinação do sexo biológico. Hoje a gente vai começar a ver a herança dos genes que estão localizados nos cromossomos sexuais. Certo? É bem tranquilo também, não tem muito mistério não. Então, na maioria das espécies que tem o sistema X, Y, que é o nosso sistema dos cromossomos, na maioria dos casos, no cromossomo Y, a gente tem pouquíssimos genes. A gente tem aquele gene bem importante que é o SRY, que determina a formação dos testículos, que vai determinar a produção testosterona e por aí vai. Mas na maioria dos indivíduos, no caso de determinação sexual XY, o cromossomo Y tem poucos genes em comparação, seja de comparar com os genes do cromossomo X. Então, no cromossomo X a gente vai ter uma quantidade de genes muito maior. Então, o cromossomo X, como ele vai ter essa maior quantidade de genes envolvido, obviamente, se ele tem mais genes ativos, eles vão determinar, o cromossomo X determina diversas características. Ou seja, ele determina muito mais características que os poucos genes que estão lá no cromossomo Y. É um fenômeno semelhante ao sistema ZW, que, como eu falei, praticamente o que ele difere do XY é quem é o sexo biológico heterogamético ou homogamético. Então, por isso que os indivíduos sem cromossomo X ou Z, eles não conseguem sobreviver enquanto a ausência do cromossomo Y, ou no caso do cromossomo W, geralmente não afeta a sua sobrevivência. O que eu quero dizer é que o indivíduo que não tem o cromossomo Y sobrevive tranquilamente. Vamos falar de todas as pessoas de sexo biológico feminino que não tem o cromossomo Y, então é tranquilo. Agora, por exemplo, o indivíduo que tem a ausência do cromossomo X, aí sim, muito provavelmente, ele não vai conseguir sobreviver. Então, a gente tem algumas alterações cromossômicas, que a gente chama de aberrações, ou modificações cromossômicas, que o indivíduo pode não ter o cromossomo Y, mas tem o cromossomo X. Mas a maioria dos indivíduos que não tem cromossomo X e só tem aparecido cromossomo Y, boa parte deles não sobrevive. Porque no cromossomo X a gente tem muito mais gentes que vão determinar uma série de características. Então, os cromossomos X e Y de mamíferos, apesar de muito diferentes entre si, ou seja, eles têm diferenças em sua constituição genética, apresentam pequenas regiões que são homólogas nas extremidades. Ou seja, nas pontas desses cromossomos, por mais que eles não sejam cromossomos homólogos, mas as suas pontas podem ser homólogas. Isso garante que na meiose masculina, que os dois cromossomos sexuais, eles se emparelhem pelas pontas e sejam corretamente distribuídos para as células filhas, na primeira divisão meiótica. Então, ele ter essas pontas nos seus cromossomos, só as pontas homólogas, permite que eles fiquem emparelhados e ao final da meiose eles consigam ser divididos para no final a gente ter uma formação correta dos gametas. As permutações entre esses dois cromossomos, eles ocorrem apenas nessas regiões homólogas, ou seja, nas pontas. Nas outras regiões a gente não tem permuta, não ocorre crossing over, de modo que a taxa de recombinação genérica é praticamente zero entre os genes do cromossomo X e dos cromossomos Y, quando ocorrem apenas nessas pontas que são homólogas. Então, o fato dos cromossomos sexuais praticamente não apresentarem homologia, ou seja, não serem homólogos, serem diferentes, isso tem implicações sobre a herança de certas características e o sexo dos indivíduos, certo? Então, por exemplo, se um gene com dois alelos, asão, asinha, localizados no cromossomo X, na região não homóloga, ao Y, ou seja, nessa região mais central, sem ser nas pontas, as fêmeas podem apresentar três tipos de genótipos, né? Ou seja, ela pode ser homozigótica, XA, XA, ela pode ser heterozigótica, XA, XA, ou ela pode ser recessiva, homozigota recessiva, XA, XA. Enquanto que os machos, eles só podem ter duas versões desse gene, né? Ou ele vai ser XA, Y, ou ele vai ser XA, Y, né? Então, enquanto as mulheres, elas podem ter três versões de genótipo, os machos só podem ter duas possibilidades, XA, Y, XA, Y. Por isso que essa relação aos genes localizados na região do cromossomo X não homólogo, ao Y, os machos são chamados de hemzigóticos, pois tem apenas uma versão de cada um desses genes, enquanto que as fêmeas são não hemzigóticas. hemzigóticas. As mesmas conclusões são válidas, obviamente, para o sistema X0, né? X, 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 X0 e para o ZW. Nesse sistema de determinação do sexo, assim como no sistema X, Y, os indivíduos hemzigóticos são sempre os heterogaméticos, certo? Ou seja, são aqueles que sempre produzem os dois tipos de gametas, ou, por exemplo, no caso X e Y, que produzem gametas com X e com Y, no caso, os machos, né? No sistema X0, que produz gametas X e gametas sem cromossomo sexual. No ZW, o ZW, com Z e o W, certo? Então, os genes localizados no cromossomo X ou no Z, no caso do sistema WZ, que não tem alelo correspondente, como cromossomo Y ou cromossomo WZ, seguem o que denomina herança ligada ao cromossomo sexual, X ou Z. Genos localizados nos autossomos, que eu sou a vez, seguem a herança que estudamos nos capítulos anteriores, né? Que a gente chama de herança autossômica. Então, os indivíduos, por exemplo, os indivíduos XY ou ZW, né? No caso, o macho no XY e a fêmea no ZW, eles estão associados ao que a gente chama de herança ligada ao cromossomo sexual, porque eles vão ter essa relação hemisigótica, né? Já os outros indivíduos, no caso as fêmeas, no caso do XY, elas são... a herança dela funciona igual a qualquer outra herança autossômica que a gente estudou anteriormente, né? Que ela pode ser homozigota dominante, XA, XA, ou recessiva, XA, XA, ou heterozigota, certo? Então, ela funciona como se a gente for tratar da herança nas fêmeas, e no caso do sistema XA, das fêmeas, dos seres humanos, ela funciona igualzinho àqueles padrões que a gente controlar mendelianos, certo? Já nos machos, não. Eles vão funcionar como uma herança ligada, como um caso de linkage, né? Só que no caso, é um caso de herança ligada aos cromossomos sexuais. Então, o padrão de herança ligada ao cromossomo sexual X, ele se caracteriza pelo fato dos filhos do sexo masculino herdarem genes do cromossomo X apenas de sua mãe, enquanto as filhas herdam metade dos genes da mãe e metade do pai e, por sua vez, transmitem genes localizados em seu cromossomo X para suas filhas. Ou seja, esse padrão de ligação, os machos, eles só herdam as características da mãe. Então, se a mãe não tem uma determinada característica, ele também não vai ter aquela determinada característica, dependendo do genótipo da mãe, né? Então, no caso, o macho, ele não vai influenciar nas características que os filhos do sexo masculino vão herdar. Então, nessa herança ligada ao cromossomo X, a determinação se aquele indivíduo vai ter uma característica ou não vai ser única e exclusivamente dos machos, única e exclusivamente de acordo com o que eles herdarem da mãe, certo? O pai não influencia nas características dos filhos machos. Agora, os pais, eles só influenciam nas características das filhas, certo? Das fêmeas. Então, a fêmea, aquela característica vai ser determinada de acordo com o que ela herdar do pai e de acordo com o que ela herdar da mãe. Já os filhos machos só vão expressar aquela característica dependendo do que eles herdarem da mãe. O pai, no caso, nessa herança ligada, essa herança sexual ligada ao cromossomo X, ao cromossomo X, o macho não influencia nas características dos filhos machos, certo? Um caso que... Um dos primeiros casos que foram detectados de heranças ligadas ao cromossomo sexual X foi, mais uma vez, por Morgan, lá em 1910, no caso da famosa drosófila, da mousca lá. Então, o Morgan descobriu que o macho da drosófila, com olhos brancos... Então, quando ele tem que fazer esse cruzamento de machos com olhos brancos... Nesse caso aí não, só estou citando para vocês, certo? E quando ele cruzava o macho com fêmeas de olhos vermelhos, né? Porque essa marrom vermelhada aí... Obtinha uma geração F1 constituída por indivíduos de olhos selvagens... Que é esse olho vermelho. O cruzamento entre machos e fêmeas da geração F1 resultou em indivíduos que tinham constituído por... 75% de mouscas de olhos selvagens, no olho vermelho, e 25% de olhos brancos. O que permitiu concluir que a característica do olho branco era hereditária e recessiva. Então, um fato, uma coisa que foi importante, né? Que chamou a atenção de Morgan, é que todos os indivíduos de olhos brancos da geração F2 eram machos. Certo? Então, isso indicava para ele, se indicou para ele que a característica em questão... Por mais que ela fosse uma característica recessiva, ela indicava que... Essa determinação da cor dos olhos na mousca, ela de alguma forma estava associada ao sexo dos indivíduos. Então, ele explicou seus resultados admitindo que o gene envolvido na determinação do caráter do olho branco... Estava localizado no cromossomo X. Então, o macho de olhos brancos que iniciou o experimento teria fornecido em seu cromossomo X, portador do alelo recessivo, a todas as filhas que receberam o cromossomo X de suas mães, portadoras apenas do alelo selvagem, ou seja, do alelo para o olho vermelho. As femininas da geração F1, no caso, seriam portadoras do heterozigotas, certo? Então, a hipótese de morga, ela foi confirmada pela análise de outros gêneros de drosófila, né? Cujas heranças seguiam esse mesmo padrão, ou seja, ligado ao cromossomo X. Além disso, ele permitiu explicar a herança de gêneros relacionados com sexo e outras espécies. Então, como a gente pode observar aqui, se você tem uma geração P, uma mousca fêmea lá, olha lá. A cor dos olhos brancos seria como se fosse o albinismo, né? É recessivo. Então, se a mousca tem o olho branco, ela é XA, XA, XAzinho, XAzinho. E o macho de olho vermelho, olho vermelho, então, ele tem um XAzão e um Yzão. E um Y, desculpe, um Yzão e um Yzão. A fêmea vai produzir só gametas XAzinho, e o macho, ele vai produzir gametas XAzão, metade XAzão e metade Yzão. Então, todas as fêmeas vão ser normais, porque vão ser heterozigotas, ou seja, porque elas vão herdar um XAzão da mãe e um XAzão do pai. Então, todas as fêmeas, com certeza, vão ser olhos vermelhos, né? E todos os machos vão ter olhos brancos, porque o macho, ele vai receber o gameta com o cromossomo Y, que não determina nada na cor do olho. Mas todos os machos vão receber o cromossomo XAzinho. Então, nesse caso aí, o macho, então, vejam aí, que a mosca macho, de olho vermelho, ela vai influenciar na característica expressa nas filhas, mas não nos filhos, ou seja, nos machos. Então, todas as moscas do sexo biológico masculino vão ter características que vão ser determinadas de acordo com o que eles herdaram da mãe, e não do que eles herdaram do pai. Ou seja, o pai, ele só vai influenciar nas características da fêmea, a combinação entre o pai e a mãe. Nos filhos machos, só quem influencia é o gene, ou o cromossomo herdado pela mãe, certo? Pelo pai, o pai não tem influência nenhuma sobre a herança nos filhos do sexo biológico masculino, certo? Outro caso que a gente tem é o caso do daltonismo, né? Então, aqui, ali eu falei na mosca, vamos falar agora de algumas condições na espécie humana, né? Da herança ligada ao cromossomo X. Então, a gente tem o caso do daltonismo, que pode chamar também de cegueira das cores. Então, o daltonismo, ele é uma herança ligada ao cromossomo X, né? Então, mais ou menos de 5% a 8% dos homens e menos de 1% das mulheres apresentam a incapacidade de distinguir as cores vermelho e verde, certo? Então, a característica disso é chamada de daltonismo. O daltonismo, ele foi descobrido pelo físico inglês Dalton, que vocês estudaram lá em química, no modelo atômico de Dalton. Por isso que tem esse nome. Ele era daltonico e ele descobriu isso, né? Então, é um caso de herança recessiva aí, ou seja, ligada ao cromossomo X. Então, a mulher normal, ela pode ser homozigota XD, ela pode ser portadora do gene, mas não ser daltonica, quando ela é terozigota XD, uma mulher daltonica, ela é homozigota recessiva XD, então ela funciona como qualquer herança autossômica, no caso da mulher. Já nos homens, não, ele só pode ter duas possibilidades. Ou ele é normal, tem um alelo XD e Y, ou ele é daltonico, quando ele tem um cromossomo X com um Dzinho. Então, há três tipos básicos de cegueira das cores, de daltonismo. A pessoa que não destiga a cor púrpura, vermelho escuro, né? Da cor vermelha, a pessoa que vê o vermelho como se fosse verde. E também tem a pessoa que não destiga o verde do vermelho, enxerga as duas cores vermelhas. Aí, eu trouxe esse casozinho, vocês estão vendo esse círculo aí. Quem está conseguindo ver o número, não é daltonico. Quem não consegue ver o número que tem nessa figura aí, é daltonico, né? Então, aí tem um número aí, eu não vou dizer para vocês que número é, mas quem está enxergando o número nessa imagem aí, pode saber com certeza que não é daltonico. O tipo 1, que é condicionado por um gene recessivo, nesse aí, no caso que eu estou trazendo, é localizado no cromossomo autossômico, né? É seguido pelo padrão da aliança autossônica, que é o caso do vermelho com púrpura. Mas o tipo 2 e o 3 são condicionados pelo gene ligado ao cromossomo X, certo? Então, a visão nas cores, ela depende da presença de pigmentos visuais em certas partes da retina, que é um tecidozinho que fica no interior do olho, no fundo do olho, que tem células que captam as cores, né? Então, os pigmentos da retina são três tipos diferentes, né? Eles são sensíveis ao vermelho, ao azul e sensível ao verde. Então, cada pigmento é produzido pela ação de um gene específico e por mutação surgem na população alguns alelos alterados desses genes, incapazes de produzir um determinado pigmento visual. Então, o daltonismo vai ser condicionado para o alelo mutante lá no cromossomo X, nesse alelo recessivo. Então, esse é um dos casos, né? Então, vocês vão fazer o cruzamento normalmente, como vocês fazem os outros, né? A diferença é que é esse cuidadozinho aí, que no caso, quando tratar das fêmeas, é uma herança autossômica normal medeliana. E quando tratar dos machos, a diferença é que ele vai ser como se fosse uma herança ligada ao sexo, no caso, ligada ao cromossomo Y. Outra condição que a gente tem, que é ligada ao X, é o caso da hemofilia, né? Então, a hemofilia é uma herança hereditária, né? É uma doença hereditária, em que há uma falha na coagulação do sangue, né? Da pessoa, de que modo que a pessoa hemofílica, ela pode ter hemorragias abundantes, né? Mesmo que em pequenos ferimentos, ou seja, o sangue dela não coagula, ela não para de sangrar. Então, o mecanismo de coagulação normal do sangue dela, compõe-se de uma série de reações químicas controladas por proteínas, que são determinados fatores de coagulação, que são presentes no plasma, na parte líquida do sangue. Então, os fatores de coagulação são produzidos pela ação de genes que estão localizados no cromossomo, tanto em cromossomos autossomos, quanto no cromossomo X. Então, o tipo mais grave da hemofilia é a hemofilia do tipo A, que é causada pela deficiência do fator 8, que a gente chama de fator 8, né? De coagulação e segue a herança ligada ao cromossomo X, que é esse caso que a gente vê aqui, né? Então, a lera normal é um caso de herança recessiva, certo? Então, o cromossomo do gene W, ele produz o fator funcional 8, né? E atua como dominante, enquanto o Wzinho, né? Ele atua como um recessivo. Então, as mulheres vão funcionar como um sistema, uma herança autossômica mendelina normal, né? Ela pode ser X, H, 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 homozigoto dominante. Elas podem ser heterozigoto, X, H, X, Hzinho. Elas podem ser hemofílicas, X, H, X, Hzinho. O homem, não. O homem normal, ele é normal ou ele é hemofílico, né? Então, X, Hzão, ele é normal, X, Hzinho, ele é homofílico, né? Então, o mesmo sistema. Então, os homens, eles não vão influenciar na herança dos filhos machos, o sexo biológico masculino, né? Ele só atua na determinação das fêmeas. Os filhos machos, eles vão ser determinados de acordo com o tipo de gameta que ele receberia da mãe. Ou seja, qual gene vem? Se vem com um gene para normal, né? Para a coagulação, né? Para o fato coagulante e outro normal. Ou se vem com ausência desse, com o alelo recessivo a Hzinho. E ele vai ter a condição, a herança, vai ter hemofilia. Então, uma outra condição que ela também pode, ela é bastante comum, né? Não, desculpa, ela não é bastante comum, mas ela pode ocorrer. É a distrofia musculada do Kenner, que ela acontece com a atrofia dos músculos do indivíduo portador. Então, ele também é uma herança ligada com o homósofo X, é uma herança recessiva. E na maioria dos casos, a distrofia musculada do Kenner, ela é praticamente só a criança do sexo biológico masculino tem. Essa doença, ela é, tipo, praticamente, ela é muito rara, praticamente impossível a acontecer nas mulheres. Porque o que acontece? Essa distrofia, os músculos, eles vão se atrofiando. Então, ela começa, essa doença, ela começa a se expressar mais ou menos entre 2 e 6 anos de idade. A pessoa começa a apresentar esses sintomas de atrofia. E mais ou menos, quando a pessoa está com 10, 11 anos, por exemplo, essa pessoa, ela já está em uma cadeira de rodas. Seus músculos vão se atrofiando. E, na maioria dos casos, as crianças do sexo biológico masculino que têm a distrofia muscular do Kenner, elas morrem na adolescência. Então, se elas morrem na adolescência, na maioria dos casos, esses indivíduos, eles não chegam nem a ter a chance de se reproduzir. Eles não têm nem a possibilidade de se reproduzir. Então, para que uma menina tenha essa doença, ela precisa ser homozigota recessiva. Ou seja, ela precisa ser filha de um pai que tenha a distrofia muscular do Kenner. Então, se o indivíduo, se o sujeito, o pessoa do sexo biológico masculino, ela não tenha a distrofia muscular do Kenner, nenhuma de suas filhas pode ter a distrofia muscular do Kenner. Mesmo que a mãe seja a portadora do gene, ou mesmo que a mulher tenha a distrofia muscular do Kenner, elas sempre vão herdar o gene dominante. Então, nenhuma filha desse indivíduo tem. Então, é por isso que é uma doença que acontece mais, ela ocorre mais em crianças do sexo biológico masculino, porque quem determina se ela vai ter ou não é a mãe. Então, a mãe pode não ter, mas ela pode ser portadora do gene para a distrofia muscular do Kenner. Então, nesse caso aí, é por isso que a gente pode ter meninos com a distrofia e não tem meninos, porque os meninos, eles podem, na maioria esmagadora dos casos, 99,99% dos casos, a criança morre antes ou no início da adolescência, antes mesmo de poder se reproduzir. Então, por isso que só acontece mais meninos e não acontece meninos. Então, está aí uma série de características e algumas doenças ligadas à herança no cromodíaco, cromossomo X. Na próxima aula, a gente vê outras condições e outras heranças ligadas aos cromossomos sexuais. Se vocês tiverem dúvida, me mandem as dúvidas, dúvidas dos exercícios, qualquer outra dúvida, que eu prontamente vou esclarecer a vocês. Certo? Esclarecer não, vou deixar mais líquido para vocês, certo? Então, fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima videoaula, para a gente encerrar essa parte de herança e de herança de eternação do sexo e heranças ligadas ao sexo. Tchau!